A Crochetar está perguntando, tenho que ter embalagens exclusivas para alguns tipos de amigurumi? Não, não tem nada, gurias, eu preciso que vocês se libertem dessa situação do ter que, tá? A única coisa que eu te aconselho ter que é determinação e a mentalidade represária se tu quer fazer dinheiro com os amigurumis. Agora, se tu tem que ter uma marca, se tu tem que ter uma embalagem, se tu tem, gurias, isso aí é questão do que vai ficar bom para ti e que vai reverter em vendas, tá? O que a Crochetar está perguntando aqui, tenho que ter embalagens exclusivas para alguns tipos de amigurumi? A pergunta ficou um pouco confusa, vamos ver se eu consigo destrinchar isso. O que eu consigo entender, tá? É que ela está imaginando que dependendo do tipo do amigurumi, ela precisa ter uma embalagem específica para aquela peça de amigurumi. Não, não precisa, tu faz a embalagem que funcionar para ti. Eu acho que foi pela nossa mentoria de ontem, né, que eu falei que tu precisava ter embalagens específicas para tu enviar pelo correio. É diferente tu entregar em mãos e é diferente tu entregar pelo correio. É diferente, assim, a embalagem, como eu comentei, é o primeiro contato que as pessoas têm com as tuas peças. A não ser que tu tenha uma loja física, né? Mas 90% aqui de nós vende pela internet ou vende à distância. Então, o primeiro contato com a peça é justamente a embalagem. A embalagem faz parte do teu produto. A gente não pode ignorar a situação, o encantamento que a embalagem gera, tá? Por isso que eu criei aquela embalagem que eu criei, que eu botei lá no destaque dos stories para tu ver o meu processo de criação de embalagem para que ele tenha o ar do artesanal, mas ao mesmo tempo não tire o encantamento da loja, daquela embalagem. Porque querendo ou não, gurias, as crianças estão expostas às embalagens de rehab, às embalagens de Hasbro, às embalagens da estrela da nossa época que nem existe mais, né? Mas dos grandes fabricantes de produtos, de peças, de brinquedos, tá? Então, a gente, de um jeito ou de outro, a gente tem que gerar esse mesmo encantamento sem deixar o feito à mão de lado. E foi essa embalagem que eu consegui mesclar as duas coisas. Precisa ter uma embalagem específica para cada tipo de amigurumi? Precisa não. Precisa ter uma embalagem específica para cada tipo de amigurumi?